Música Na última sexta-feira, o prefeito de Natal tomou posse como novo membro da Academia Norte Rio Grandense de Letras. Álvaro Dias vai ocupar a cadeira número 6 da Academia. O momento da presença de Álvaro Dias na Academia é motivo de alegria, de júbilo e de esperança. Por quê? Porque nós somos 40 pessoas que se chamam imortais, porque somos sempre lembrados. Lembramos dos que passaram por... O prefeito vem ainda, que ele gosta e trabalha com história, fez um belíssimo livro sobre os tamoios e a história não contada. Ele vai seguir uma linha de historiadores, porque João Batista Pinheiro Cabral, a quem ele vai suceder, era um belo historiador. Anteriormente, a história da música, com o Gubercindo Saraiva. E vai ser saudado por Luiz Eduardo, chamado Professor Coquinho, que é o senhor historiador. A cadeira, que passa a ser ocupada pelo prefeito de Natal, tem como patrono Luiz Carlos Vanderlei, foi fundada por Carolina Vanderlei e teve como sucessores Gubercindo Saraiva e João Batista Pinheiro Cabral. Uma das coisas que caracteriza a imortalidade é a lembrança dos que passaram. Então, todo aquele que assume uma cadeira, ele tem que fazer referência, desde o patrono, a todos os que ocuparam aquela cadeira. É uma maneira de se relembrar a intelectualidade do Estado e de manter viva essa intelectualidade. Álvaro Dias também é médico e tem dois livros publicados. O que tenho a dizer? Uma coletânea lançada em 2022, na qual reúne discursos de sua trajetória política. E A Guerra dos Tamoios e a História Não Contada do Brasil, livro lançado em abril deste ano e que aborda a questão da escravidão indígena. Nós temos aí um congraçamento, uma atenção, um respeito muito grande pela cultura e pela Academia Norte Rio-Gradense de Letras. Temos procurado, ao longo da nossa gestão na Prefeitura Municipal, priorizar sempre o aspecto da cultura. Isso tudo faz com que nós possamos ter certeza de que estamos dando a prioridade que a cultura merece aqui na cidade de Natal. Como forma de demonstrar apoio ao novo integrante da Academia Norte Rio-Gradense de Letras, várias autoridades participaram do evento. Representando o poder legislativo na nossa cidade, eu venho prestigiar a cultura do nosso estado, a cultura da nossa cidade. Parabéns, prefeito Álvaro Dias, parabéns, Academia de Letras, por assentar um representante do poder executivo que muito fez para a cidade de Natal. É uma solenidade extremamente importante. Estamos aqui, em nome da Câmara Municipal de Natal, também prestigiando essa posse do prefeito Álvaro Dias como o novo acadêmico da Academia Norte Rio-Gradense de Letras do Estado do Rio Grande do Norte. É um cargo extremamente relevante, fruto do trabalho, dos livros escritos, das noites de leitura e de dedicação e também do reconhecimento dos demais membros da Academia que, através do voto, escolheram o prefeito Álvaro Dias para também compor essa importante instituição. A mais alta corte da cultura, da literatura do Rio Grande do Norte e hoje nosso prefeito está sendo agraciado com essa honraria de ser um membro, de participar e com muito mérito, por meritocracia. Então, parabenizar a todos os membros e parabenizar o prefeito que o toma a posse no dia de hoje. Se torna o mais novo imortal, após o lançamento de obras importantes e livros, o prefeito assume neste momento e a Câmara tem que estar presente como órgão legislativo, prestigiando não apenas o prefeito de Natal, mas, sobretudo, o escritor talentoso que, por mérito, assume essa importante cadeira. Parabenizar também o prefeito Álvaro Dias, que tem essa dedicação também à cultura, à academia. Então, é um momento marcante para a nossa cidade, para a cidade de Natal também. Então, a FECAM vem aqui abraçar a academia e abraçar também o prefeito de Natal, desejando a ele uma boa estadia aí na cadeira.